Mais uma live toda especial para você amigo criador de pássaros Quero falar sobre algumas coisas que eu julgo relevante O principal é a idade, começar o quanto antes Os cuidados que você tem que ter de não deixar esse filhote ficar escutando Galadores, fêmeas, etc, etc, pássaros externos e tal A altura do som, você também tem que respeitar Não deixar o som tocar muito alto E também pessoal, você também tem que entender o seguinte O tempo, que é o que nós estamos falando agora Tem que ter o descanso Aqui no Pássaro Professor, na maioria dos nossos clientes Nós mandamos para eles o arquivo de áudio Eu sempre gosto de colocar ao final dos 30 minutos Que é a linha de tempo, né? Que vai pialado, pialado, pialado 5 segundos o canto Aí o canto toca Fica 20 segundos Tal, 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 pialado, pialado, pialado 5 segundos o canto Aí 30 segundinhos de canto para canto Até que completa 30 minutos Eu costumo colocar o barulho de água de rio Aquele sonzinho suave de uma cachoeira De canto para canto também 20 segundinhos, 30 segundinhos, tá? E a gente coloca aquele barulhinho de água de rio Que também é muito importante E isso você deve usar Quando você tem, por mais que você se esforce aí A interferência, né? Querendo ou não Tem lugares aí que não tem como o cara blindar Para que os pássaros deles não escute Outros pássaros aí externos E ele acaba que Surpreendido aí pela andorinha Pelo bem-te-vi Pelo periquito O canário do vizinho O coleira do vizinho O trinca-ferro, enfim Ele é bombardeado com muitos sons E aí fica difícil, né? Então eu costumo colocar Nos meus, é... Para os meus clientes Na maioria das vezes eu coloco aí O barulho de água de rio Aquele barulhinho de água de rio Que fica fazendo aquele barulhinho Que vai imitar a natureza E o pássaro ali Não se distrai Prestando atenção em outros cantos, tá? Então 30 minutos de canto 15 minutos de som de água de rio Tá? Quando não, o silêncio Ou até já coloquei também música clássica Até música sertaneja também Eu já coloquei para alguns clientes Que me pedem para fazer isso Eu faço E os caras ficam muito contentes Ficam muito felizes, tá? Isso aí é de que cada um Tem um gosto particular, né? Mas o mais padrão mesmo É o silêncio O sonzinho de água de rio O sonzinho de onda do mar Só para deixar aquela... Para quebrar aquele ambiente De silêncio total Funciona assim Tem criadores que Quando o pássaro vai ficando mais velho Ele vai mudando o tempo Ou seja Se ele... Olha, vamos seguir a linha do tempo de novo Pielado, pielado, pielado 5 segundos o canto Isso é padrão Agora ficaria... Depois que tocasse o canto Ficaria 30 segundos e começava outro canto Pielado, pielado e outro canto Não Já tem criadores que já vi alcançar bastante sucesso com isso Que deixou aí um minuto De canto para canto Um minuto de canto para canto Quando chega ali onde seria o intervalo O intervalo ali, a pausa Ao invés de ficar 15 minutos Fica uma hora Fica duas horas Já tem criadores que fazem um processo também Que eu também gosto É bacana Eles só fazem o som tocar para aquele filhote que já está um pouco mais velho Já está marcando nota Só nos períodos de manhã e de tarde E também à noite E também é muito bom você fazer o pássaro acordar no meio da madrugada O pássaro professor trabalha com fotocélula, certo? Não Não trabalha com fotocélula É com time elétrico, tá? E o time elétrico você pode programar Para ligar com luz solar ou sem luz solar É fundamental você saber disso também Então, digamos Você tem ali o seu pássaro, um filhotinho e tal Ele escutou das 6 da manhã até as 18 horas Até as 19 horas Foi dormir Mas lá para 1 da manhã Lá para 2 da manhã Lá para 3 da manhã Você liga Meia horinha Para ele só dar aquela despertada no meio da madrugada Olha, isso traz um resultado que você não tem ideia Isso traz um resultado que ele é sensacional E amanhã a gente conversa mais aqui por volta das 10 da noite, tá? Eu vou entrar aqui mais uma vez E vou falar aqui com vocês Se você gostou do nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Comente Deixe o seu like É fundamental Forte abraço a todos vocês Fiquem todos bem E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti